galera vou falar um pouquinho sobre esse carro aqui ó fox prime 1.6 eu tô aqui na fila da faculdade esperando para entrar no selamento a gente vai demorar mas eu vou falar rapidinho sobre o geral do carro se não me engano é 2012 tá 169 mil quilômetros rodados é um carro legal nunca deixou na mão é econômico né como vocês podem ver aqui ó é um carro que sempre anda na estrada tem 568 quilômetros foram rodados velho como é que tá o tanque aí esse carro já chegou a gente já passou de 700 quilômetros com esse carro andando na estrada só que porém vamos lá tem hora que esse carro deixa muito a desejar por exemplo tá vendo a luzinha ali no painel ali o catalisador já aconteceu acho que mais cinco vezes tá é chato vai para concessionária concessionária é uma porcaria tá só que esse carro ele precisa ir para a concessionária porque é um carro de empresa e tem que ser uma autorizada para estar fazendo no carro para estar trabalhando no carro emitindo nota fiscal para fazer pagamento e tudo mais mas vira e mexe ninguém ninguém resolve essa luzinha do catalisador aí ó já desistimos já de tentar arrumar vira e mexe vai para o funcionário apaga volta troca e continua a ser essa porcaria uma coisa que eu acho ridícula esse carro é um carro completo tem abs vidro acondicionado só não tem teto e roda de solar e roda de liga leve e o que tinha que tinha que tinha multimídia mas painel de gol cara nesse carro não existe eu acho isso ridículo tá esse carro dá muito problema elétrico esse carro deu muito problema elétrico 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 é foda elétrico os vidros todos os vidros desse carro já pararam de funcionar alarme fica tocando sozinho essa ventoinha o ventilador para disparou de funcionar ar-condicionado parou de funcionar esse carro é uma batedeira é um carro que nunca deixou na mão realmente igual eu tô falando tá nunca deixou na mão de parar mas já veio muita coisa aconteceu muita coisa de de dar uma desanimada né e essa 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 parte de de ter que viajar tem que abrir porta em tem que abrir porta em pedágio porque não tá funcionando vidro esses dias esses dias mesmo vidro de trás ele simplesmente caiu tava com tá andando no carro mas de repente o vidro soltou o vidro traseiro direito ele simplesmente soltou então fica esse fica esse essa exceção de saco da volkswagen o ar-condicionado igual falei já parou de funcionar lá para queima queima muita lâmpada eu não sei porque isso acontece eu não sei porque isso acontece esse carro não sei se é um azar e já teve muito carro em casa palio astra para ti mas esse aqui ele é campeão campeão em encheção de saco é queima a luz de painel então se eu indico eu o ponto 6 eu não indico tá pra eu não indico esse carro pra pra comprar não eu não sei se andando aqui vai dar pra ouvir algum barulho mas ele é uma bateção o meu carro que é o meu carro que é que é uma palio i5 de 99 não faz o barulho que esse carro faz que é ridículo parece que tá desmontando sabe então assim é você quer comprar um carro desse dá uma olhada faz um rolê ver como é que estão os a parte elétrica leva porque está aqui foi pior carro que aí dá uma olhadinha para conhecer carro é um carro bonito gosto dele tem um visual legal acho bem bem bacana mas assim no mal todo assim já foi esse carro deixa ele já tem hora e em casa a gente é muito chato com a gente é muito chato com um carro né sempre fazendo as manutenções tudo bonitinho mas não é um carro que eu que eu que eu indicaria assim pelo preço e pelo e pela pelo que já aconteceu com a gente é igual falei econômico pra cacete cara muito bom o banco dele eu acho não acho tão ruim mas não acho tão bom não mas só que esses probleminha de é vidro parando de funcionar trava luz queimando farol de milha farol normal isso aí vem isso aí chega uma hora que que incomoda incomoda bastante ainda mas isso aí é uma opinião minha né e eu acho que se você pensa em comprar um carro desse às vezes não sei se pegou um lote ruim que veio sei lá não sei mas esse aqui é chatinho é pancada muito barulhinho dispensão muito muito para esse tá caindo tudo desmontando acabamento barulho de acabamento não fica imaginando como é que deve ser os gols e mas eu não assim no preço que o pessoal revende eu acho que não é o carro que que vale a pena não eu gosto eu gosto dele assim painel eu acho muito bacana eu já pensei até em comprar um desse na época que meu pai pegou porque o carro era excelente né que negócio de carro novo gostoso tal mas e começou a aparecer 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 e coisa besta e que vai incomodando fora que o barulho motor o o o tem uma caminhonete ranger também em casa diesel você ligar os dois motores juntos e ouve esse motor aqui funcionando tec 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 dele o famoso né é mais do que a a caminhonete ranger a diesel mas é galera é só uma opinião tá eu ia é eu não indico não para comprar um um fox para mim eu acho que voxw tem que ser a linha polo né senão vai sair de linha agora mas o polo para cima polo para baixo não vale a pena não os polos que eu andei eu achei sensacional é um aí esse vale a pena é ótimo custo-benefício pô mas agora esses aqui fox prime 1.6 completo já deu problema de abs também acender a luz de abs de não funcionar né eu tava andando saindo da faculdade até aí liguei o carro acendeu a luz do abs aí eu fui numa avenida ali meti o pé carro deu aquela arrastada né travando a roda eu falei putz já era e aí não sei como porque como isso funciona mas no outro dia a luz estava apagada e e do nada o freio começou a funcionar não sei se já aconteceu com meu pai alguma coisa é outra coisa que aconteceu também é simplesmente tá andando com o carro e ele dá umas ele dá umas ele dá umas cabeçada ele dá umas não sei explicar ele parece ele vai andando andando e de repente ele é não sei se é uma falha técnica tal que que é mas é isso aí então fox foxinho eu não precisar de ser bonitinho e tal eu não recomendo não vamos ver agora o meu pai vai pegar acho que um um fox novo né aquele motor é msi pessoal anda falando bem aí eu vou dar uma vamos dar uma agadinha que deve ser deve ser legal sim é um motorzinho mais moderno tal a chevrolet a volkswagen andou melhorando aí desenvolvendo melhor esses motores vamos ver o que que dá é isso aí galera só uma opinião pessoal fechou um abraço